Olha, Isaac, teu currículo é impressionante, hein? Administração na UERJ, inglês e espanhol fluente, pós-graduação em marketing. Eu não vejo por que você não ficar com essa vaga. Muito obrigado, senhor. E aí, podemos começar na segunda, então? É que só tem um probleminha que eu queria falar com o senhor, que tá meio me incomodando. E qual seria o problema? É sobre o salário. O que tem o salário? Tá baixo pra você? Quer uma outra proposta? Não, não, muito pelo contrário. Tá alto, então? Ué, mas Isaac, esse é o salário mínimo que se paga pra alguém da sua posição, do seu cargo. Mas aí é que tá, senhor. Como é que o senhor tem a certeza de que eu vou desempenhar a função toda direitinho? Ué, pelo que eu vi aqui no seu currículo, pelo que a gente conversou, pelo meu julgamento, eu acho que você vai fazer, sim, a função correta. É, no começo pode até ser que eu faço tudo certinho, sim. Mas aí eu já vou começar a ralentar, chegar atrasado, vou atrasar alguns relatórios que eu possa vir a te entregar. Eu posso até começar a inventar que algum parente meu morreu, eu vou poder faltar um trabalho. Mas por que você faria isso, Isaac? Não tem um porquê, isso é normal. Todos nós fazemos. É, faz parte do ciclo da vida do funcionário. Sabe, isso aí sempre acontece. Se eu, por exemplo, se eu nunca mentir, vou poder sair mais cedo de algum lugar? Ah, sei lá, uma vez. Ah, ah. Sei lá, umas 34 vezes, mas isso não vem ao caso, né, Isaac? Isso é normal, isso é normal. Todo mundo faz isso. Eu só estou sendo sincero em relação ao que eu acho que eu devo ganhar. E também preciso depois não ficar me cobrando coisas que eu sei que eu não vou fazer, entendeu? Eu acho que eu entendi, então. Então, vamos abaixar esse salário aí? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, então, Isaac, porque eu posso abaixar muito o Ministério do Trabalho. Tem um piso, entendeu? Seria ganhar 4.500 reais, eu posso abater algumas coisas e... 800 reais por mês, mais vale de transporte, dica de refeição, pode ser? Pode ser, perfeito, senhor. O senhor só pode tirar o vale de transporte, por favor? Como é que você vai vir para a empresa, Isaac? Mas aí é que tá. Eu não vou vir. Galera, tudo bom? Meu nome é Isaú Júnior, você acabou de assistir o vídeo do canal Ishi, eu quero convidar vocês para no dia 28 do 9, tá no Teatro Miguel Falabella ver a nossa peça. Primeiramente comédia de stand-up comedy, eu, Malan Ribeiro, César Maracujá, a gente vai estar fazendo uma peça linda, stand-up lindo para vocês rirem e gostar de ver a gente. Demorou? Ó, tô esperando vocês no dia 28 do 9, que ainda é uma quinta-feira, entendeu? Ingressos já à venda, vai estar no link aqui embaixo, aqui para vocês clicar e ir lá comprar. Demorou? Já é, valeu.